Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Hoje é o dia 28 de março de 2018 e o tema que nós vamos falar hoje é Jesus fala sobre reencarnação. Se alguma coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse, considere errado este algo que eu te disser. E tudo que eu disser aqui você não deve pensar que se aplica a outras pessoas, que se aplica a fulano, que se aplica a fulana, não, 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 não. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo, uma reflexão de você com você mesma, tá certo? Esta palestra não é para outras pessoas, esta palestra é para você. O tema de hoje é Jesus nos ensinando sobre a existência da reencarnação. Em várias passagens da Bíblia, Jesus fala da reencarnação. Veja o que encontramos Jesus falando em Mateus 17, versículos 12 e 13. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o filho do homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Veja só que é Jesus falando. Vou repetir. Elias era um profeta do Antigo Testamento, sobre o qual ficou dito que ele retornaria posteriormente. Isto está escrito no Antigo Testamento, em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos filhos aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha efirar a terra com maldição. Repetindo o que encontramos sobre a profecia do retorno de Elias, no Antigo Testamento, em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha efira a terra com maldição. Ou seja, havia a profecia de que Elias retornaria. E no Novo Testamento, Jesus afirma que Elias já retornou. Veja, Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o filho do homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Ora, se Elias era João o Batista, então João o Batista era a reencarnação de Elias. João o Batista, segundo os Evangelhos, era filho de Zacarias e Isabel. Sendo que Isabel era a prima de Maria, Maria a mãe de Jesus. João o Batista viveu no tempo de Jesus, e convertia as pessoas, e batizava as pessoas, preparando o povo para receber a Cristo. Jesus, mesmo sendo o salvador da humanidade, se aproximou de João o Batista e pediu que o batizasse. E também, segundo os Evangelhos, na conhecidíssima história da dança de Salomé, João o Batista morreu com a cabeça cortada, a qual foi colocada numa bandeja. Ou seja, João o Batista, um homem santo, foi o profeta Elias anteriormente. Esteve novamente num corpo de carne e osso. Ou seja, João o Batista era a reencarnação de Elias. Na minha palestra anterior, vídeo número 18, do dia 22 de março de 2018, eu falei sobre o tema da eternidade da vida. A reencarnação é uma das provas da eternidade da vida. Veja o que encontramos em Mateus 17, versículos 1 a 3. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Vou repetir, preste atenção. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Neste momento do Evangelho de Mateus, João Batista, que era Elias, já havia morrido com a cabeça cortada. E, ao ir a um alto monte, Jesus se encontra com Moisés e Elias, Elias que era João Batista. Ou seja, estamos diante de mais um trecho do Novo Testamento, onde Jesus nos dá uma prova da eternidade da vida, se encontrando com Moisés, do Antigo Testamento, e Elias, que era João Batista. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Reencarnação Vamos ver agora uma impressionante conversa que Jesus teve com Nicodemos, falando sobre reencarnação. Encontramos isto no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 10. Jesus dialogando sobre reencarnação. Preste atenção! E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo que, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo que, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Vimos um trecho da conversa entre Nicodemos e Jesus. Uma conversa sempre tem um motivo central único, a despeito do que os ouvintes possam interpretar ou imaginar. Esta conversa entre Nicodemos e Jesus ocorreu há cerca de dois mil anos. Mesmo estando no tempo tão longe de quando esta conversa aconteceu, o que está escrito no versículo 4 de João 3, nos revela o motivo central da conversa. Disse-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Estamos buscando o tema central da conversa, sem usarmos a nossa imaginação. Estamos buscando o assunto principal que estava ocorrendo entre Nicodemos e Jesus. Veja novamente, preste atenção. Disse-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ou seja, Nicodemos estava inquirindo Jesus, falando diretamente sobre o tema de um homem nascer de novo, através do ventre de uma mulher. Este tipo de colocação de Nicodemos, que era um fariseu, um doutor da lei, mostra que o tema da reencarnação já era conhecido na época, a ponto de Nicodemos vir a perguntar a Jesus sobre este tema. Veja novamente, As expressões que falam em tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer, nos revelam claramente o propósito central da conversa, que é nascer de novo neste mundo físico, pois está citado o fato de se entrar no ventre da mãe e nascer como um bebê nasce, aqui no mundo físico. O propósito central desta conversa entre Nicodemos e Jesus é a reentrada do Espírito aqui no mundo físico, ou seja, a reencarnação. Na sequência da conversa, Jesus responde à interpelação de Nicodemos sobre nascer de novo, dando explicações sobre o fenômeno, da reencarnação. Vamos rever o trecho da conversa entre Nicodemos e Jesus? Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 10. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo que, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, por ventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo que, aquele que não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não temará vires de ter ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Veja que, ao final da conversa, Jesus parece mesmo repreender Nicodemos a respeito do tema da reencarnação, advertindo Nicodemos, que era um doutor da lei, e deveria já conhecer estas coisas. Veja só como Jesus fala, Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre de Israel e não sabes isto? A reencarnação não é nenhuma novidade. Desde os tempos mais antigos, entre os diferentes povos do mundo, em todos os cantos do mundo, nas mais diferentes culturas, nós temos menção à reencarnação. A reencarnação é ponto fundamental do conhecimento dos antigos egípcios. Há milhares de anos, a reencarnação faz parte dos ensinamentos e da cultura da Índia. O budismo também se baseia na reencarnação. Para o budismo, os maus atos geram um mau karma, e os bons atos geram um bom karma. São elementos principais do budismo as quatro nobres verdades de Buda e o nobre caminho óctuplo, visando que o ser humano atinja a perfeição e possa viver no paraíso, de maneira muito semelhante à religião cristã. No Tibete, o Dalai Lama, quando desencarna, é procurado alguns anos depois pelos demais monges tibetanos, que saem à procura de uma criança, em idade compatível, a partir do desencarne do Dalai Lama, onde os monges mostram às crianças objetos do antigo Dalai Lama, misturados com objetos que não pertenciam ao Dalai Lama. De modo que, se a criança se interessar, se a criança se interessar pelos objetos específicos do Dalai Lama, que ela pega na mão, tudo misturado com outros, sem saber quais são quais, se ela se interessar pelos objetos que de fato pertenceram ao Dalai Lama, isto é um forte indício para eles que aquela criança pode ser a reencarnação do Dalai Lama. Aqui no Ocidente, a reencarnação é tema da filosofia de Platão e de Sócrates. Mais recentemente, no século XIX, na França, o tema da reencarnação é grandemente estudado e apresentado pelo Espiritismo de Allan Kardec, que codificou os pilares da doutrina espírita em livros fundamentais do Espiritismo. No Brasil, temos um grande segmento do Espiritismo, com muitos nobres e expoentes seguidores do Espiritismo. E vamos citar aqui alguns, apenas alguns, porque o tempo seria insuficiente para citar todos, está certo? Por exemplo, no século XIX, nós temos um dos expoentes do Espiritismo aqui no Brasil, o médico Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido como Bezerra de Menezes. Na época contemporânea, mais recentemente, entre os mais famosos expoentes do Espiritismo, nós encontramos Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, e também Divaldo Pereira Franco, mais conhecido como Divaldo Franco. Entre todos os conhecimentos sobre reencarnação, vindos das mais diferentes civilizações de todos os cantos do mundo, nós podemos destacar alguns pontos comuns. Por exemplo, a reencarnação possibilita ao ser humano pagar os débitos contraídos em encarnações anteriores. A reencarnação possibilita ao ser humano aprender novas coisas e abandonar erros do passado. A reencarnação possibilita ao ser humano uma nova vida, onde ele pode se aprimorar em busca da perfeição. A reencarnação possibilita maravilhoso consolo àqueles que perderam entes queridos, uma vez que se passa a ter consciência de que quem deixou o mundo físico continua vivo no mundo espiritual e se poderá novamente reencontrá-los. A reencarnação possibilita ao ser humano perceber que a vida é eterna e que cada ser humano é totalmente responsável pelos atos que pratica através de seu livre arbítrio e cada ser humano colherá maus frutos ou bons frutos de acordo com as sementes que plantar. espero que você tenha gostado da palestra de hoje mais uma vez muito obrigado lembre-se sempre de estudar a Bíblia Jesus te abençoe Deus te abençoe doações doações Doações? Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário, para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos, é preciso que eu pague pela sua divulgação. Assim, a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brena. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Palestras grátis. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, ou se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis comigo, Nilson Antônio Brenna, ao vivo em sua instituição, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o local onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra, e, quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo seu contato. Muito obrigado! Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Eu sou autor de livros e os meus livros estão à venda nas melhores livrarias, como Amazon, Livraria Cultura, Saraiva e outras. Alguns destes meus livros também estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantônio.brenna.com.br Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. Este livro tem um apêndice que fala das consequências da chuva ácida à saúde humana e um segundo apêndice que trata do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro já está na segunda edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. Este livro tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório e um segundo apêndice que trata sobre a brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos aos pulmões dos fumantes e pode dar, inclusive, uma ajuda muito importante para aqueles que já desenvolveram a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais popularmente conhecida como enfisema. É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. Neste livro, eu apresento 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, a biólogos, a químicos, enfim, a todos aqueles que tenham um laboratório à mão e que possam buscar a cura científica para o câncer. Neste livro, a última sugestão, eu apresento um possível resultado positivo com o uso do limão ou com o ato de perdoar, mas que não tem nenhuma comprovação e necessita de pesquisas científicas para verificação. Tá certo? É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro teve a sua segunda edição, revista e ampliada, publicada em 2018. Nesta obra, eu trago novas e importantes explicações sobre a Santíssima Trindade e falo de uma possível relação da Astrologia com a Santíssima Trindade, inclusive trazendo a explicação sobre cada signo e seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Estou presente nas redes sociais como Facebook, Youtube e outras. Nestes canais, eu apresento minhas palestras completas sobre mensagens religiosas, Jesus e a Bíblia Sagrada, saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, também palestras sobre sistema operacional Linux, Linux Debian, Linux Ubuntu e muitos outros temas. muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Se você gostou do vídeo, lembre-se de curti-lo e compartilhá-lo. Lembre-se também de se inscrever neste canal. Mais uma vez, muito obrigado! Tchau!